Música Fala galera, Capitão Fran aqui pra mais um Nova News Gente, o site Hollywood Reporter, que é um site assim, extremamente confiável, tá aí de respeito Confirmou que teremos sim uma série para o Capitão Christopher Pike, interpretado pelo Austin Mount Junto com ele o Ethan Peck, certo, que interpreta o Spock, e a Rebecca Romijn, que interpreta a Una A famosa primeira oficial da Enterprise, a número 1 Os três personagens estariam juntos na ponte da Enterprise, antes, certo, das missões com o Capitão Kirk na ponte da Enterprise E que daria continuidade, tudo bem, a essa história que a gente viu, certo, no final da segunda temporada de Discovery De verdade, de verdade, a gente já está falando disso há muito tempo Vocês podem ver até no nosso review aqui, certo, que nós falamos da última temporada de Star Trek Do último episódio, desculpa, do último episódio da segunda temporada de Star Trek Porque a gente falou que iria ver uma série, tá, pro Pike O próprio Alex Kurtzman, em entrevista, falou que eles viram o quanto que os fãs, o público gostaram de ver o Pike O que incentivou eles a fazer essa série, tudo bem Então essa confirmação, que vai ser no CBS OXS, tá, vem confirmando os boatos que a gente já está comentando há muito tempo Que, aliás, vamos falar a verdade, desde lá da primeira temporada de Discovery, tá No próprio lançamento da nova frota que nós fizemos no mesmo Museu do Imagem São A gente já discutiu em palco, desculpa, a gente já discutiu em palco Uma possibilidade disso, tudo bem, de ter uma continuação de séries Mostrando as aventuras do Pike e coisas do tipo Então, muitos vão gostar, outros nem tanto, tá, que não são tão contentes com Discovery Mas a grande maioria das pessoas que assistiu a segunda temporada de Discovery Ele fala que, realmente, o Pike foi um dos pontos mais altos da série E eu, pessoalmente, quero ver o que eles vão fazer, tá Até, inclusive, acho que o Itampak não teve chance mesmo de ser o Spock Por causa que ele estava sempre muito em segundo plano Então, quem sabe, agora a gente vai ter essa oportunidade Outra coisa que foi confirmada, tudo bem É que a equipe de escritores, tá, vai ser a equipe da Secret Hideouts Que é a empresa que produz Star Trek, é a empresa do Kurtzman, tudo bem E encabeçado pelo Akiva Goldsman O Akiva, que é um dos homens principais que escreveu, tá Picard e escreveu também Discovery e outras produções Junto com o Kurtzman e a equipe da Secret Hideout A última coisa que a gente pode falar é que também saiu oficial o nome Que essa série vai ganhar, que é Star Trek Strange New Words Que, se a gente quiser traduzir, é uma menção, a clássica frase, né Do Capitão Kirk para audaciosamente, é, é, novos mundos e novas civilizações Então, se a gente quiser traduzir, Jornal das Estrelas, novos mundos, tudo bem É o melhor, eles estão prometendo ser uma série exploratória Mas, vamos ver o que vai sair mesmo Porque com a crise que estamos vivendo é difícil qualquer um poder falar em qualquer coisa de prazo Aí existem outras séries que foram prometidas Uma famosa série da Sessão 31, que já foi confirmada há uns dois anos atrás E ainda não foi para as telas Então, vamos ver quando que isso vai acontecer Mas, sem dúvida nenhuma, esses Short Treks todos Que foram focados na tripulação do Pike Era um indício que eles estavam com essa série na cabeça Muito bem, a gente deixa aqui Comenta o que vocês acharam dessa notícia Se vocês estão empolgados para ver o Austin Mountain como Pike Se vocês querem revisitar esse universo e o que vocês acham dessa notícia Curte, compartilha, comenta Ajuda a gente a divulgar essa informação Porque nós precisamos da ajuda de vocês Para que os sites brasileiros, nacionais e canais nacionais que discutem as temas que amam Possam chegar para o grande público É isso aí, galera Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto